Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo, como vocês viram no título aqui embaixo, será o milagre dos cabelos? Será que a gente descobriu um milagre para os nossos cabelos? Se você gosta de vídeo de cabelo, se você gosta de mim e do meu canal, já deixa o seu gostei bem gostoso, se inscreva no canal para conferir sempre os vídeos em primeira mão. Então agora bora lá, porque eu preciso contar esse segredo para vocês. Bom, esse vídeo é totalmente inspirado por mim, porque eu nunca vi um produto fazer tão bem para o meu cabelo, como eu já falei várias vezes, em vários vídeos, no meu Snapchat, se você não me segue, vai estar aqui no box de informações, sobre uma linha que entrou em contato comigo. Bom, eu recebi e-mails sobre a Boutiu, uma linha nova que entrou no mercado agora, por quê? A Boutiu é de uma marca chamada PHS, e a PHS era a única no Brasil revendedora autorizada do Silicon Mix. Então eles eram os únicos originais do Brasil. Até que o dólar subiu muito, e aí pensaram em criar um produto brasileiro, com as mesmas propriedades que fazia tão bem do Silicon Mix. Aí surgiu a Boutiu. Bom, para quem me segue no Snapchat e viu meu vlog, eu fui num curso que a PHS deu, convidada por eles, e conheci a fábrica, o dono da fábrica, o Renan, que é o que conversa comigo e o Jonatas, que são do marketing da PHS. E desde então eu já tinha conhecido a linha Boutiu mais loira, que é essa daqui que eu vou mostrar toda para vocês. Eu tinha recebido, só assim, Bia, testa e fala para a gente o que você achou. Só isso, eu falei, boa, pode mandar. E fiz um vídeo de recebidos, falando da linha mais loira, do cheiro que eu achei maravilhoso. São matizadores, o shampoo é bem roxo e o creme é bem roxo também. O creme é roxo assim, e ele é um creme matizador. Só que ele é um creme que você pode deixar 20 minutos no cabelo que não vai ficar roxo. É ele que deixa, agora, é a única coisa que eu estou usando para matizar o cabelo, é a linha Boutiu. A linha deles é sempre assim, é composta pelo shampoo, pelo Livin, e por uma máscara de tratamento, sempre da mesma linha. Eu já conheci a mais loira, que eu sou apaixonada. Então eu vou falar um pouquinho de cada linha para vocês, e os compostos, os ativos que tem neles. A linha mais loira, então, é matizadora, e toda linha tem nanoativos. Complexo Violeta, que anula o amarelo. Color Vibrante, que renova a cor. E Extrato de Algas Marinhas, que fortalece e hidrata. Então todos eles seguem a mesma linha, que é o shampoo, que você, é normal, passa já a enxágua. Aí o creme, que você pode deixar 3 minutos, que é a hidratação express. E 20 minutos, que é a hidratação de salão. E o Livin, que é um protetor sem enxágue, que fala que também protege contra efeitos nocivos da piscina e da água do mar, o Livin protege o cabelo. Quando eu vou passar esse Livin, ele é o único que eu passo, eu tenho vários no banheiro. Mas esse aqui ganhou o meu coração. Então, na hora de secar, eu faço assim com o meu cabelo, passo, 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 passo. Aí eu viro, passo, 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 passo em tudo. Minhas amigas sabem, toda vez que eu lavo meu cabelo, eu encho desse Livin, porque ele é maravilhoso e muito cheiroso. É muito cheiroso, vale a pena ter isso. Bom, então essa é a minha mais loira, a minha queridinha, que eu uso para matizar, que eu uso sempre para manter meu loiro desse jeito e hidratado. Que eu já falei para vocês, ah, falei para vocês no vídeo, vocês zeraram o estoque do Mais Loira. Vocês sabem o que é isso? Eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, que eu falei deles no vídeo e vocês zeraram o estoque do Mais Loira. Eu fui lá e falei, ah, me dá mais uma mais loira, né, porque o meu tá acabando. Eles falaram, não tem mais nada no estoque, acabou. Não tem mais loira até a gente repor, porque não tem mais. Acabou, vocês acabaram com o estoque deles. Bom, a outra linha que eu conheci há pouco tempo é a linha mais liso, é a linha branquinha, composta por shampoo, Livin e máscara, mas como não tinha mais o Livin na fábrica, eu só recebi esses dois. Máscara de tratamento pós alisamento. Então também tem as propriedades, proteína de trigo, hidratação e brilho, proteína de soja, restauração interna, lisina aminoácido, suavidade, e coco e agrião, hidratação profunda. Não preciso falar que a Boutil tem uma linha muito cheirosa, e esse aqui então é pós alisamento, que tem uma limpeza leve para os fios transformados. É muito cheiroso a Boutil, vocês capricham demais no cheiro dos produtos de vocês. Então tem a linha mais lisa se você não é loira, mas faz alisamento no cabelo ou tem o seu cabelo liso, então essa é a sua linha, que também é muito boa e muito cheirosa. E tem a terceira linha, que é uma que ganhou meu coração demais quando eu usei, até peguei uma para minha madrasta, que é a linha mais fios que eu sorteei para vocês, que é maravilhosa, eu mandei um WhatsApp para o Renan falando, Renan do céu, o que é essa linha? Porque ela assim, é uma reconstrução imediata, tem queratina, que é a reconstrução inteligente, castanha do Brasil, suavidade, óleo de girassol proteção, óleo de abacate antioxidante, extrato de tamarindo, brilho maciez e redução do frizz. É o que eu vi gritando nisso aqui. Gente, isso aqui faz o cabelo gritar que tá macio, gritar que tá cheiroso, gritar que tá hidratado. Então, gente, se vocês têm dúvidas, assim, do que comprar, isso aqui ganhou meu coração de uma forma, e o Levin deles é super protetor, super, super, super mesmo. O cheiro é maravilhoso, tem 300ml de Levin aqui, eu já usei muito o meu Mais Loura, e tá, tipo, nem na metade ainda, tá cheio. E, assim, é uma empresa nova, tá super em alta, os produtos são maravilhosos, e, realmente, é o que fez o meu cabelo loiro, desse jeito, não tá quebrado, não tá roxo, e tá, desse jeito, brilhoso, macio e tudo mais. Então, é uma linha mesmo que ganhou o meu coraçãozinho, que, assim, eu guardo ele só no meu banheiro, só tem a Batiu, só tem coisa deles, então, Batiu, vocês arrasaram, vocês arrasaram em tudo, e o preço, gente, é um produto super maravilhoso, e o preço é super, super em conta. Então, se vocês entrarem no site da Batiu, que vai estar linkado aqui embaixo, vocês digitando Bianca15, vocês têm 15% de desconto, na compra da linha, qualquer coisa que você comprar lá e colocar Bianca15, vocês ganham 15% de desconto, em qualquer coisa, e, assim, gente, tudo que eu uso, eu venho contar pra vocês, vocês sabem disso? Eu faço, testei aí, faço recebido, e só venho falar de coisa que eu gosto, não vou indicar pra vocês coisa que não vai funcionar. Então, realmente, a Batiu, vocês arrasaram, muito mesmo, e eles vendem o Silicon Mix também no site deles, que é maravilhoso também, né? Eu usava muito Silicon Mix, agora eu vou voltar a usar, porque eu tenho. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês realmente experimentem, se vocês experimentarem, vocês contem pra mim o que acharam, as redes sociais da Batiu vai estar aqui embaixo, e as minhas também, pra vocês me seguirem lá, e a gente conversar por lá também. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!